eu desde 80 e pouco sobre esse palco eu estou muito feliz eu estou aqui e o óculos é para esconder vergonha e a emoção de estar aqui pode seguir a estrela o teu pequeno de estar fantasiando em segredo o povo onde quer chegar o teu futuro é duvidoso eu vejo verra eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da como o vosgou quem vem com tudo não tem certo e valendo meu amor me avisa enquanto moral não lhe peça as caras tristes fingindo que a gente não esteja sentadas estão tão engraçadas todas as tuas celas escritórios computadores porra no mar pode seguir a estrela o teu pequeno de estar fantasiando em segredo o povo onde quer chegar o teu futuro é duvidoso eu vejo grana eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou quem tem um sonho não cansa pede palma por favor me avise quando for a hora quem vem com tudo não cansa pede palma não morra me avise quando for embora eu vejo eu vejo Amém.